Vai mostrar? LaFerrari, 3,5 milhões de euros. De euros não, de dólares. Quanto será que é isso aqui em real? 3,5? Vai dar uns 17 milha? 17 milhão? Caralho, esse carro, mano. Isso é louco, mano. Nossa senhora, isso aí não é um carro, não. Isso aí é um sonho. O LaFerrari tem um motor V12 de 6,3 litros naturalmente aspirado, produzindo 789 HP de potência a 9 mil rotações por minuto e 71,3 kgfm de torque a 6.750 rotações por minuto. Caralho, é piquem, velho. Não passa na primeira lombada no BR. Mano, eu acho que se eu separar a Ferrari na frente da lombada, ligar pro governo e falar Então, eu tô com uma Ferrari aqui, tem uma lombada, eles vão lá e destroem a lombada pra você na hora. O carro é bonito e o preço não, mas vamos supor que você tenha o preço. Que você tenha o preço não, que você tenha dinheiro, tá ligado? É igual a casa, mano. Nós temos que olhar como se nós tivesse dinheiro pra comprar, tá ligado? Nós tá olhando aqui, é um carro que nós... Nós veio nessa loja comprar um carro. Entendeu? Que muito louco, mano. Sabe o que eu fico imaginando, velho? Você indo buscar, sei lá, sua filha, seu filho na escola com um desse, tá ligado? Indo buscar sua mãe no serviço, indo buscar sua namorada, sei lá, na porta da faculdade. Mano, você é louco, velho. O tanto que você não vai parar. A Ferrari também possui um motor elétrico e uma unidade, Curse, que fornece 179 HP de potência extra. Eu já assisti a Season 6 de Peaky Blinders? Já. Eu assisti tem uns medias. Portanto, a potência combinada é de 950 HP. E é enviada para as rodas traseiras por meio de uma transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades. A Ferrari tem uma velocidade máxima de 350 km por hora. E pode correr de 0 a 100 em apenas 2 segundos e meio. Caralho, 2 segundos e meio. Vamos botar aqui? Vamos ver uma parada interessante. Cronômetro online. Vamos lá. Caralho, esse tempo já estava a 100 km por hora. De novo. Vamos lá. Nós estamos com o carro parado, certo? Aceleramos. Eita, calma. Tá, porra. Nós já estamos a 100 km por hora. Você é louco, velho. Você é louco. Não, não. Nós ia morrer. Vocês não são disso. Nós ia morrer, né? Se dá na mão de qualquer um do chat aqui, o moleque ia pisar e ia afundar num muro. Se bem que esse não é o barulho da Ferrari, né? Eu fiz barulho errado da Ferrari, né? Ferrari é outro barulho. Ferrari é tipo assim, ó. Vai lá, cronômetro online. Cadê? Ferrari é tipo assim, ó. Agora sim. Ferrari é mais ou menos desse jeito. Caralho, mano. É muito rápido pra chegar a 100 km por hora. O pneu é o pneu do Corsa? Porra, mas aí você vai falar, ah, mas a gasolina é a mesma. Mas, mano, a borracha do motor é a mesma. Porra, você tá de sacanagem, velho. Porra, a tigreza VIP e a Angelina Jolie tem... As duas tem buceta, entendeu? Mas tem diferença na buceta delas. Não é porque... Entendeu? Não é porque uma tem buceta e a outra tem buceta que é a mesma buceta. Pô, parece que é buro. Nossa, esse simbolizão da Ferrari é Gode demais, hein, mano. É louco. Faz sentido, é? Não faz sentido, tô falando? Não, não tem como mostrar o interior aí, meu amor? Qual que é o seu nome? Ah, Stefania. Ah, Stefania. Dá uma mostrada dentro aí, tem como? Pra nós? Se não mostrar dentro, eu não compro, não. Eu vou logo avisando. Mano, na moral mesmo, uma perguntinha rápida aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui, desse jeito aqui. Vamos supor que vocês estacionaram esse carro aqui, demorou? Vocês foram lá comprar... Deixa eu ver o que vocês foram... Vocês foram comprar um açaí. Mano, muita gente foi comprar um açaí, né? Gosta de um açaí aí. Você foi comprar um açaí, você estacionou lá. Na frente do bagulho do açaí. Você entrou pra comprar um açaízão lá, chegou lá. Ah, meu amor, mano, fala pra mim aí com os açaí que você tem, pá. Ah, temos aqui e tal, temos cobertura de não sei o que e tal. Você, mano, pá, beleza, vou escolher essa daí e tal. Ela vai e começa a montar pra você, dá na sua mão. Você come seu açaí ali assistindo um vídeo do Você Sabia, né? Tranquilamente. Quando você vai voltar pro seu carro pra ir embora, você vê um cara escorado no seu carro. Tá ligado aqueles caras que escoram no carro assim? Tipo, senta no carro assim e fica lá. O que que vocês faria? Só pra mim ter uma noção básica aqui, tipo assim, do... Tá ligado? O que vocês faria com o mano ali encostado ali? Na parada? Como se o carro fosse dele, tá ligado? Aqueles malucos que mete aqui, fica aqui com o braço cruzado na frente do carro como se fosse deles. Eu entrava no carro? Só isso? Estourava no tiro? Ignorava a existência dele? Caralho, vocês são melhores que eu. Eu ia ficar... Mano, eu não ia ficar putaço, eu acho. Tá ligado? Eu... Eu não acho que eu ia quebrar ele no soco. Mas eu ia chegar nele e falar Então, amigão. Então. É que, tipo assim... O cara é meu, tá ligado? Esse cara aqui é meu. Não acho que você queira que, sei lá, eu vejo a sua mulher parada numa fila e vai lá e encoste ela, não é verdade? Eu ia falar, ô, é verdade. Falar, então, então também não quero que você sente a bunda no meu carro, tá ligado? O cara é meu, deixa ele quietinho aí, bonitinho aí. É meu, você não toca nele. No máximo, você pode olhar. Mas encostar é osso, né, mano? Porra, vai sujar a lataria disso aí. Mano, isso é louco. Não, sem contar que eu tenho certeza que, mano, 100% do chat aqui prefere emprestar a esposa pra alguém do que esse carro. Falar, mano, então, você tem que emprestar um ou outro. Ou sua esposa ou esse carro. Mano, a esposa. Carro não. O carro é meu. Só eu, só eu, só eu. A única marca de bunda no banco é minha. Porra, com um carro desse aqui eu ia ser assim um metro pra caralho, velho. Nossa, olha isso aí, velho, motorzão. Você é louco. Homem sendo homens, porra, você é louco. A Ferrari? Né, nós até amamos a nossa esposa, mas não é não, mas é que o carro. Este fosse o carro que mais representasse a marca. Consegui, consegui, carro bonitão. Não, Estefania, se você não mostrar o interior do carro aqui eu vou dar deslike no vídeo, já vou logo avisando. Eu mandava meu segurança dar umas porradas nele. Um cara que tem um desse no Brasil não anda sozinho. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aí é a mais pura verdade. Você falou uma boa... Nossa, olha esse interior, velho. Não, na moral, se você não mostrar... Mano, entra dentro do carro, cara. Ah, obrigado. Não, não entrou. Eu achei que ela estava abrindo a porta. Não, não é possível. Deixa eu dar uma passadinha aqui em cima. Ela não mostra dentro, cara. Ela não mostra dentro, mano. Acho que ela só está no bagulho de exposição, né. Ela só está na predisposição ali. Ela só pode mostrar... Ela só pode mostrar lá de fora. Porra, sacanagem. Eu louco para ver o lado de dentro do bagulho, velho. Que porra é essa aí? Beleza. Da hora. Nem sei que porra é essa aí. Mano, olha isso aí, velho. Nossa senhora, velho. Caralho, mano. Acho que, velho, na moral... É um carro tão bonito que você não pensa em... Tipo assim, eu tenho certeza que alguém deve ter pensado aí. Caralho, imagina bater uma punhetona dentro desse carro. Mano, eu não consigo imaginar isso dentro desse carro, tá ligado? Eu não consigo, velho. É um carro da hora demais pra você pensar em qualquer... Tá ligado? Pervertices... Mano, qualquer coisa. Não tem como, velho. Você é louco? Olha isso aí, velho. Nossa, mano. Trocaria minha esposa fácil por esse carro, na moral. É de se pensar. Não é uma parada que você pode falar. Não, nem fudendo eu não trocaria. Tipo, não, dá uma pensada, tá ligado? Você transaria aí dentro? Mano, é duro dizer que não, tá ligado? É duro dizer que não. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa, dá de transar aí dentro, sim. Mas de começo não, tá ligado? Porra, não. Esse carro é um carro muito bonito pra ficar fedendo a buceta. Transaria até no porta-mala dele. Ah, eu já não curto, tá ligado? Acho que o carro é bonito demais pra ficar fazendo essas pervertices, tá ligado? É o meu xodozinho, é o meu filhinho, é o meu carrinho. Eu não vou ficar fazendo essas porra nele, tá ligado? Porra, tem um carro pica desse e não posso pagar um motel da hora. Não posso ter uma casa da hora pra levar a mulher. Então, uma mamada, sim. Igual aquele vídeo do cara ganhando uma mamada. Aí, mano, dá de receber, tá ligado? Mas, pô, a mina que quiser dar aqui pra mim nesse carro aí, eu vou até ficar meio assim, mano. Pá, quem você acha que você é? Sua piranha, quem você acha que você é? Pra achar que você tem direito de esfregar o seu cu nesse banco, tá ligado? Você tá maluca? Quem você pensa que você é? Esse outro carrinho aí é humilde, hein? Também, ó, esse motozão. Isso é uma Bugatti? Que carro que é esse aí? Caralho, que vento louco essa parte de trás. Caralho. Só tem carro humilde aí nesse lugar, né? Porra, mas, mano, vou falar que eu senti falta aqui de... Senti falta aqui de ver o interior, viu? Senti falta, cara. Porra, tem que achar um vídeo que mostra o interior do carro, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.